E aí, torcida Tricolor, Nives in the House, estamos aqui para mais um jogo do Tricolor, São Paulo e Flamengo, já voltando aí no segundo turno, acho que é o primeiro ou o segundo jogo do... Segundo turno, você lembra? São Paulo e Flamengo, uma pedrada, vamos ver aí como que vai ser esse jogo, porque depois que o Alisson lesionou, a gente não, né? Todo mundo percebeu que o futebol de São Paulo decaiu e muito. Mas quem sabe aí a gente não consiga pelo menos empatar para continuar somando um pontinho. Deixa aqui o meu palpite, acho que vai ser 2x2. E aí, meu amor? Mais velhinho chorado, né? É, mais velhinho, tá bom, tá ótimo. Não sei a escalação, né, então... Tá ótimo. Acho que vai ser um time meio mescado do Flamengo. Samu, quer ser o palpite para hoje? 2x1 de virada. 2x1 de virada? Eles estão muito esperançosos, eu estou mais pé no chão e pé no chão com 2x2, então vamos ver, né? Espero só não ser massacrado, porque a gente sabe como o Flamengo está e como a gente está. Mas é isso, vamos São Paulo. E aí, vamos lá. Música Oh, São Paulo é o leone, 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 São Paulo é o leone. Oh, a repede é que está aqui, e nós viemos te apoiar, porque São Paulo é sentimento, e jamais acabará. Oh, a repede é que está aqui, e nós viemos te apoiar, porque São Paulo é o leone, 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 São Paulo é o leone. Oh, 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 oh Amém. 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 Bate, bate, bó. Ei! 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 Vem de primeiro tempo, zero a zero. Meu, impressionante A ruindade do São Paulo Pra finalizar Se finalizasse direito A gente estaria ganhando pelo menos por 2 a 0 O Samuco é pé frio Nem é você não A década de merda foi culpa minha Que estive no Bolombito o tanto dia O que que tá achando do primeiro tempo? Eu achei que esse juiz é cagado Esse juiz é... Os jogadores não tão sabendo finalizar Tá tudo horroroso Não que o jogo esteja ruim As chances que eram pra ter sido claras pra gente Os caras cagaram Os meus dias parece que não colocam eles pra treinar Em finalização, basicamente é isso Estou pera vida Esse cara até faz tudo, mas caga no final É, vamos ver aí Aparentemente vai trocar agora no intervalo Tem um pessoal ali no campo sem colete Mas é isso Espero sair pelo menos com a vitória Porque tá jogando bem, mas tem que acertar o pé Sabe quem gosta de jogar contra o Flamengo Mas infelizmente tá suspenso, né? Burro, tomou cartão no banco Então assim, não tem como proteger Seria uma boa ali no lugar do rato nesse jogo? Obviamente Mas... Ele já teria guardado um Talvez Você também Você também Se curtei Ele já chamou para mim O que é isso? 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 O que é isso?